Com apenas dois ingredientes, fiz essa sobremesa deliciosa para o Natal. Se você gosta, comenta eu amo a sobremesa e não esquece de curtir! Em uma tigela média, começa adicionando dois pacotinhos de gelatina sabor morango. Cada pacotinho desse tem 20 gramas. Em seguida, adicione 250 ml de água bem quente. Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, misture tudo muito bem até que a gelatina se dissolva por completo. É uma receita simplesmente deliciosa. Faça-a em casa e depois volte aqui para me contar o que achou. Ela se tornou uma das minhas receitas favoritas desde que a experimentei pela primeira vez e agora não consigo parar de fazê-la. Quando isso acontecer, adicione 250 ml de água bem gelada. E voltamos a misturar até que os ingredientes se homogenizem por completo. Esse é o ponto ideal, você já pode parar de misturar e reservar aí ao lado. Em um refratário médio, adicione uma gota de óleo vegetal. E com a ajuda de um papel toalha, espalha esse óleo muito bem sem deixar o excesso. Após ter feito isso, passe toda a gelatina que acabamos de preparar para dentro desse refratário. Os ingredientes e modo de fazer essas receitas vão estar descritas aqui nos comentários passo a passo. Leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos uma hora ou até que esteja firme. Após ter passado esse tempo, a gelatina já ficou pronta. Com a ajuda de uma faca, faça cortes com a espessura de um dedo na horizontal, assim como eu estou fazendo. Em seguida, faça cortes na outra direção formando cubinhos. Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, solte todos os cubinhos da travessa. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por compartilhar essa receita. Após ter feito isso, passe eles para refratário, onde você montará a sua sobremesa e reserve aí ao lado. A medida desse refratário que eu estou utilizando é de um litro. Em uma tigela media, adicione dois pacotes de 20 gramas cada de gelatina sabor morango. Em seguida, adicione 150 mililitros de água bem quente. Misture tudo muito bem até que a gelatina se dissolva por completo. Quando isso acontecer, acrescente 150 mililitros de água bem gelada. E vezes a misturar, até que os ingredientes se homogenizem. Por fim, acrescente duas caixinhas de creme de leite e cada caixinha dessa tem 200 gramas. E antes que eu me esqueça, diga-me em que cidade você está nos assistindo, para que eu possa lhe enviar um abraço especial. Agora misture tudo muito bem até que os ingredientes se homogenizem por completo. Esse é o ponto ideal você já pode parar de misturar. Após ter feito isso, adiciona esse creme no refratário, onde já colocamos os cubinhos de gelatina. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. E até a próxima receita, tchau! Tchau!